Era uma vez uma engenheira de produção que tinha uma carreira sólida e bem-sucedida. Esta catarinense viajava muito a trabalho no exterior para participar de eventos e reuniões. Sempre antes de pegar o avião, seus colegas adoravam fazer encomendas de chocolate. Diziam que os chocolates produzidos fora tinham aquele sabor de infância, de chocolate de verdade e com o preço justo. Com o tempo, a engenheira começou a achar tudo aquilo muito estranho. Resolveu ir a um supermercado no Brasil e comprar uma barra de chocolate conhecida e provar com muita atenção. E chegou a uma conclusão, não tinha um bom sabor. Foi ali que ela resolveu largar tudo e começar do zero. Estudar processos produtivos e de mercado, viajar, receber consultorias, conversar com outros empresários, comprar maquinário e principalmente ter um fornecedor de cacau de qualidade. Para ela, o importante é o bom caminho para chegar ao consumidor um chocolate com qualidade e preço acessível. Hoje, a fábrica de chocolate 100% natural brasileiro está chegando à maioridade. São quase 18 anos de muita luta e investimento. Eu converso hoje com a chocolatier e empresária Maite Lang. O Mulher em Foco está começando. Há um ramo da linguística chamado onomástica, que investiga o significado dos nomes próprios de pessoas e lugares. Maite, nome de origem basca, significa soberana que colhe o que cultiva. Bem adequado à vida profissional da nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Maite. Tudo bem? Tudo bem, Isabela. Obrigada pelo convite. Que bom. Maite, quando você decidiu fazer engenharia de produção, qual era a tua pretensão profissional? Acho que eu comecei muito nova com engenharia. Eu fui para Florianópolis, sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina com 16 anos. Mas eu adoro, acho que eu sempre gostei da indústria, dessa transformação. Eu falo todos os dias e eu tinha muita vontade de trabalhar na indústria, na transformação das coisas. Isso sempre me encantou. Você acabou trabalhando em algumas multinacionais, correu atrás, fez estágio aqui e ali e depois resolveu mudar de ramo e começar do zero a fazer uma fábrica de chocolates. Você sempre gostou de desafios na vida? Eu acho que isso é isso que sempre me moveu, né? O começo, o novo, o diferente. Mesmo nas empresas que eu trabalhei, em empresas grandes, eu sempre trabalhei em projetos novos, né? Sempre me encantou isso. Eu acho que sou muito movida por coisas novas, né? Por construir coisas novas. Quanto tempo de preparo vocês precisaram para o teu aprendizado, para escolher o fornecedor do cacau, para fazer a primeira fábrica, contratar pessoas? Imagino que isso foi um longo tempo, né? Até hoje, né? Todo dia a gente tem que escolher um fornecedor novo, tem que se preparar e tem que aprender. Mas, assim, da decisão do negócio, de qual negócio seria, da formatação do negócio, de aprender o máximo que desse em pouco tempo sobre a produção do chocolate, de comer, a gente entende, né? De degustar também entendia muito bem. Mas para saber a alquimia por trás do produto, a definição de equipamentos, era um produto, apesar de ser um produto tradicional, estava sendo feito de uma forma muito inovadora para o Brasil. Então, a gente não tinha equipamento que conseguisse quebrar das amêndoas, fazer das amêndoas do cacau até o produto final, que é o que a gente faz hoje. E nem fornecedores desenvolvidos no padrão de qualidade que a gente queria. Então, é um trabalho de preparação que durou quase dois anos e que permaneceu e que permanece, né? Eu acho, entre dois e dois anos e meio, o inicial, para a gente poder começar a fundar e fazer o primeiro lote de produto. Mas, quantas pessoas falaram para ti, não faz, não entra nessa porque você já está trabalhando, é uma engenheira, já tem um bom trabalho. E quem falou assim, que loucura começar do zero numa nova profissão? E numa época que eu sempre brinco, que não tinha essa glamorização do empreendedor, né? Da pessoa que empreende no novo negócio. Realmente, assim, dos meus colegas de trabalho, das pessoas que me conheciam no mundo profissional, dos meus chefes, e falaram, não, é loucura. Você está bem, eu estava numa empresa que eu respeito muito, sempre respeitei, que me dava muitas oportunidades e muito aprendizado, que vagava bem, tudo certo, né? Então, por que mudar? E eu acho que eu tive o apoio da minha família. Eu sou de uma família de industriais, de empresários. Então, tinha isso, né? Na família, a gente cresce vendo o pai, o tio, empreendendo sempre na indústria. E você acaba se apaixonando. E eles foram os únicos que falaram, não, tenta, você vai se arrepender por não ter tentado. Mas os demais, eles viram que o risco era alto mesmo. É verdade. Tudo começou há 17, daqui a pouco já atinge a maioridade. Você começou pequena e foi crescendo. E atualmente, você já está recebendo pessoas para fazer uma visitação, ver o processo do cultivo, da baunilha, até a barra de chocolates, né? É uma nova fábrica. Você está pensando também em turismo, nesse novo processo de visitação, das pessoas conhecerem a fabricação de chocolate? A gente se preparou, a empresa se preparou de formas distintas, né? Então, a gente teve um crescimento orgânico. Não foi tão orgânico, claro, tivemos que investir, correr atrás. Enfim, é um produto que hoje é reconhecido mundialmente. E a gente, há mais de cinco anos, viu que a nossa estrutura antiga era muito pequena, muito apertada e ela não permitia duas coisas que eram importantes para a gente. Um, abrir para o visitante, abrir para o nosso consumidor. A gente tem orgulho do que faz e acredita que a transparência deve acontecer. E a outra, o outro ponto importante para a empresa como um todo, para a gente, para o time, era a questão de sustentabilidade. Então, a empresa sempre acreditou que a sustentabilidade deve permear toda a cadeia produtiva. E a gente fazia isso, ou faz isso, bem na hora de escolher os fornecedores, na hora de comprar um cacau socialmente justo, na hora de comprar ingredientes que respeitem a natureza e na hora de fornecer um produto. Mas a estrutura antiga não permitia a instalação de placas solares que a gente tem no Novo Parque Fabril hoje, o reaproveitamento da água de chuva e várias outras práticas sustentáveis que a gente consegue colocar na fabricação do produto. Então, esse foi o primeiro grande passo. decidir e fazer, construir do zero, uma estrutura fabril completamente nova e fazê-la de uma maneira que a gente pudesse preservar a qualidade, a sanidade e a produção. Sou engenheira de produção, adoro que a produção esteja rodando bem, com tranquilidade, e receber o visitante. E o turista, por que não? Eu acho que o nosso estado de Santa Catarina e a nossa cidade, onde a empresa está instalada, em Pomerode, ela tem se desenvolvido muito no turismo. A gente vem acompanhando e apoiando esse desenvolvimento do turismo há 15 anos. Aqui na cidade tem a Osterfest, a empresa sempre apoiou, sempre participou ativamente, entre outros fomentos turísticos. Então, a gente queria trazer isso também, trazer para o turista, para o visitante que vem a Pomerode, que vem a Santa Catarina. Olha como são produzidos os nossos produtos. Nós somos tão orgulhosos e a gente quer mostrar para vocês também. Que maravilha! E nós temos uma matéria que vamos chamar agora, mostrando um pouco dessa cidade tão alemã e um pouquinho dessa visitação numa fábrica de chocolate. Vamos lá? Bem-vindo a Pomerode, um pedacinho da Alemanha, em Santa Catarina. Por aqui, vivem cerca de 34 mil habitantes, mas o município recebe centenas de turistas todos os dias, que se encantam com o charme da cidade mais alemã do Brasil. O nome Pomerode está ligado à origem de seus fundadores. Quando o nome Pomerode foi escolhido, em 1958, já se fez homenagem àqueles imigrantes que vieram para a nossa região a partir de 1863, que saíram do norte da Alemanha, de um lugar, de uma província chamada Pomerânia. Então, Pomerode, primeiramente, tinha um nome bem aqui no centro da cidade, como Pomeroda. Então, era a terra das pessoas que vieram da Pomerânia. Pomer, Pomerânia. E Roder é um verbo que, em alemão, significa derrubar as árvores e tirar o toco da terra, desbastar. Uma cidade de jardins floridos e casas históricas encantadoras. São mais de 230 construídas com a técnica Enxaimel. Cerca de 50 delas fazem parte da Rota do Enxaimel, um roteiro turístico de 16 quilômetros com vários pontos para visitação. Na Casa Raduns, fomos recebidos pela Tânia, bisneta do casal Raduns. Ela conta que a casa foi construída em 1932 e ainda preserva a decoração dos antigos moradores. Três gerações viveram aqui. Uma casa repleta de memórias afetivas, de portas abertas para os visitantes. Para nós é muito gratificante. A gente está recebendo os turistas, passando, transmitindo um pouco dessa história da nossa família. Está transmitindo isso para outras pessoas. Para nós é muito gratificante. A gente recebe pessoas de todo o Brasil. Então, desde Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, até aqui de Santa Catarina mesmo, Rio Grande do Sul, Paraná, de todo canto do Brasil. Dá para sentir o esforço de todos para manter vivos costumes e a tradição dos antepassados. No Centro Cultural do município, são ofertadas diversas atividades gratuitas para a população experimentar, aprender e fortalecer a arte e cultura germânica. O Augusto, por exemplo, aprendeu a tocar bandoneon, um show à parte. Na verdade, fui fazer aula de acordeão. Daí o professor disse, não, tu não queres tentar uma vez bandoneon? Eu disse, bom, tentar uma coisa, mas o problema é aprender. Não, então, tenta primeiro. Ele até me emprestou naquela vez, dois meses, para ver se eu tinha afinidade. O Rodrigo. Daí eu vi que deu certo. Aí fiquei, acabei comprando um daí também. Não visar ser um profissional, mas, assim, animar a festa na família, participar da festa pomerônia nos desfiles, então, das festas tradicionais na região também, né? Na sala ao lado, fomos presenteados com uma apresentação especial do balé cultura. É, Pomerode, você é encantadora. Mas, acredite, a história pode ficar ainda mais doce. Vem comigo que eu te mostro um lugar para visitar e conhecer mais sobre o chocolate. E, claro, saborear o chocolate brasileiro, que é o mais premiado no mundo. É uma fábrica de chocolate de verdade e aberta ao público diariamente. A proposta do tour é apresentar todas as etapas que transformam as amêndoas de cacau nas barras de chocolate. Uma experiência multissensorial recheada de boas surpresas. Um passeio com sabor de chocolate premiado e catarinense. Eu acredito que traz grande orgulho para a gente que trabalha aqui e também para quem é da região, né? Porque é uma empresa que começou aos poucos e hoje vem se destacando cada vez mais. vem trazendo visibilidade para a região, vem trazendo turismo. Então, eu acho muito bacana. Assim, da minha parte, tenho muito orgulho. A fábrica de chocolate está localizada na Rota Inchaimel, na linda e encantadora Pomerode. Sensacional! Além de uma cidade muito alemã, uma fábrica totalmente organizada. Tenho certeza que as pessoas saem encantadas, né? Fazendo também uma degustação no chocolate puro. Mas, Maite, o que é um chocolate puro? Um chocolate puro, um chocolate nobre, um chocolate verdade, é um chocolate feito com ingredientes de verdade, né? E com a base só de manteiga de cacau. Então, quando você fala um chocolate puro, um chocolate nobre, é que não tem uma substituição, principalmente da gordura, por uma gordura hidrogenada ou uma gordura trans, que é muito mais barata do que a própria manteiga de cacau, mas tem muitos malefícios à saúde. Você acha que esses chocolates, então, que têm um preço menor, eles usam, então, essa gordura e conservantes, todos esses produtos, com a finalidade, realmente, de atingir mais o público, que ele possa ser mais consumido? Eu acho que, assim, a gente percebeu, era uma mudança e a nossa estratégia, a nossa ideia de entrar nesse mercado de chocolate foi justamente em oferecer para o consumidor brasileiro um produto de alta qualidade. A olhos vistos, né? Você falou lá no comecinho, a diminuição, a redução da qualidade do chocolate nacional, porque estava buscando preço, né? Um preço mais competitivo. Em 2016, a gente viu a explosão, realmente, do poder de compra da classe C, e o pessoal investiu muito e abriu muito mão na qualidade. As matérias-primas, para se fazer um bom chocolate, elas são caras, né? Quando a gente fala de matérias-primas naturais e também matérias-primas, que esse é outro ponto que vem junto, né? Não é só a questão do seu prazer e da sua saúde, é a questão do consumo consciente, de quem você está comprando e de quem ele está comprando e de que forma está comprando. Então, hoje, quando a gente compra, por exemplo, o cacau, a gente compra direto do produtor e remunera melhor ele, né? Ele tem que ser um produto socialmente justo. Tudo isso tem um custo e, claro, a gente trabalha no máximo de um preço competitivo para as pessoas poderem experimentar aquela qualidade e aquele produto sustentável e socialmente justo. Mas custa um pouco mais caro, sim. Maite, eu quero saber como você fez para manter o foco tomando todos esses cuidados durante esses 17, 18 anos. Mas você vai responder isso e muito mais depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com Maite Lang. Estamos falando sobre a fábrica de chocolate de Pomerode que faz sucesso com chocolates 100% naturais. Deixamos uma pergunta no ar, Maite. Como manter o foco da qualidade durante 17 para 18 anos de existência da tua fábrica? É uma estratégia bem definida, né? Do seu negócio. Independente de qual é o negócio, eu acredito que os negócios eles têm que se adaptar, eles têm que entender o que está acontecendo com o mercado. mas o foco, a estratégia nossa sempre foi o produto de altíssima qualidade e esse nós nunca perdemos, né? Sempre tentando melhorar os processos, os ingredientes, a forma de trabalhar, mas disso a gente nunca abriu mão. Quantos pontos de venda o chocolate de vocês já tem no Brasil ou já tem no exterior? Hoje a gente tem cerca, trabalha com cerca de 1.100, 1.150 pontos de venda ativos, são os pontos que estão comprando o tempo todo, enfim, que não são sazonais, a gente já está um pouquinho mais longe da época forte, que é da época de Páscoa, e a gente tem uma exportação para cinco países, claro, devido ao ano passado, teve uma oscilação aí, mas o pessoal continuou se mantendo fiel. Essa é a minha dúvida, quando a gente fala ano passado e essa pandemia ainda presente em nossa vida, do mundo todo, eu te pergunto, vendeu-se mais chocolate ou menos? Eu acho que mudou o formato de venda, né? A gente sentiu muito o crescimento de venda de e-commerce com toda a maioria das empresas que estavam dispostas e teve o consumo em casa, né? Então, a pessoa também se presenteia um pouco mais com esse alto consumo e se cuida um pouco mais. Se você é obrigado a ficar em casa, se você tem que fazer sua própria comida, essas dificuldades todas, você também vai pensar melhor do que você vai comer. Então, eu não consigo falar como ficou o mercado do chocolate de combate que a gente chama, que é o produto mais barato, de menor qualidade, mas eu entendo que as pessoas se presentearam com produtos melhores e estão mais conscientes do que devem comer e do que podem comer. Com qualidade, né? Falando em qualidade também, Maite, uma dúvida, você toma um cuidado, né? Desde o cacau, na embalagem, lixo zero, todo esse tipo de cuidado que você sempre estudou e trabalha para fazer um produto cada vez melhor, se isso é possível, quando ele chega num ponto de venda, se a temperatura do local não for correta, ele não for bem armazenado, esse chocolate não vai ter a mesma qualidade, né? Que tipo de preocupação o fabricante tem com o seu ponto de venda? A gente é muito criterioso na escolha e na instrução dos pontos de venda, né? Então, a gente mora num país tropical, vai chegar a dezembro, vai esquentar. Então, a recomendação e o ponto de venda tem que ter uma climatização, tem que ter um armazém climatizado e um armazém que esteja limpo, né? Porque além da questão de temperatura que acontece, são produtos feitos somente com manteiga de cacau e eles vão derreter na mesma temperatura que eles derretem na nossa boca. A gente quer que eles derretam na nossa boca, então eles vão derreter no ponto de venda 36 graus a 37 graus. mas o cuidado, eles são produtos muito sensíveis e a gente preza muito pela pureza, não os ingredientes artificiais, não os aromatizantes artificiais. Então, se você submete um chocolate de alta qualidade a outros aromas, a outros cheiros, ele, o sabor sim, o aroma vai ser completamente modificado. Então, tanto no ponto de venda, na loja ou quando a pessoa leva pra casa, não esquece o chocolate dentro do isopor, pelo amor de Deus, não, não, vai ficar com gosto de isopor que a gente ama. Ele é um produto não é tão sensível, ele não vai derreter, mas é um produto que foi feito com tanto cuidado, com tanto capricho pra proporcionar a melhor experiência pro consumidor no momento do consumo. Então, ele tem que ter snap, ele tem que estar bem temperado, ele tem que ter o odor certo, o brilho certo, e esses pequenos cuidados contribuem pra isso. Maite, quando você conhece alguém que chega em casa com um bom chocolate, um chocolate de qualidade e guarda esse chocolate na geladeira, o que você sente nesse momento? Não, não precisa não, gente, né? Ele vai ficar bonzinho, 21 graus, enfim, ele vai ficar com tranquilidade. Se você coloca na geladeira, se você embalar ele muito bem embaladinho, tirar da geladeira, esperar, embaladinho ainda, esperar ele chegar na temperatura ambiente, pra depois consumir, tudo bem, mas o que a gente faz? Abre a geladeira, põe o chocolate, tira a geladeira, aí ele vai ficar úmido em volta, vai perder a temperagem, vai perder o brilho, vai perder o sabor. mas chocolate fica pra comer, gente, não é assim, é pra saborear, pra viver aquele momento, né? O pior é quem guarda chocolate por muito tempo, é pra comer, é pra ter esse prazer. Deliciar, né? Quantos produtos você já tem hoje e se continua ainda no processo ainda de criação, de lançamento? Ah, sempre, sempre, sempre tentando entender as tendências, sempre conhecendo ingredientes novos, então um ponto legal é isso, é essa valorização dos ingredientes brasileiros, né? E de levar esses ingredientes brasileiros pro mundo todo conhecer, alguns brasileiros que não conhecem. Então, a gente já tá num país incrível, porque todos os ingredientes pra fazer o chocolate tem aqui, né? Hoje a gente só não usa o cacau catarinense, porque não tem cacau em Santa Catarina, mas a gente usa um ótimo leite catarinense, a gente usa cacau brasileiro, açúcar brasileiro, todos os ingredientes do Brasil. Então, temos o açaí, o pupuaçu, e cada viagem que a gente faz nesse mundo de aromas brasileiros, a gente descobre um sabor novo, uma fruta nova, e vai tentando trazer e incorporar pra nossa linha de produtos. Falar em incorporar também, eu lembrei do consumidor, né? Tem vários consumidores do mundo que comem chocolate com chá, chocolate com vinho, aqui tem bastante chocolate com café. Essa mudança de comportamento do consumidor final brasileiro, também é importante pra vocês? Vocês tendem a criar uma nova tendência pra que o consumidor experimente uma nova maneira de degustar? Eu acho que assim, esse movimento de chocolate é o que aconteceu com o vinho, né? Vamos falar, 25 anos atrás as pessoas tomavam vinho, era suave ou rascante, né? A gente só podia escolher mais ou menos essa modalidade. E hoje não, hoje o consumidor médio brasileiro, ele sabe, ele gosta mais de um tipo de uva, de um outro tipo de uva, de um corte específico. Então, o paladar foi se sofisticando. E a mesma coisa com o mercado de chocolate, com tudo, na verdade. Você experimenta, prova um produto melhor, alimentício ou não, é difícil de você regredir e querer comer ou provar aquilo ali que você já sabe que não é tão bom, tão rico em aromas, tão rico em sabores. As harmonizações com chá, com bebida alcoólica, né? Como o vinho ou com café, elas, é uma brincadeira, né? E a gente vê o pessoal harmonizando, brincando, se aventurando e trazendo novas experiências para si mesmo. Então, eu acho a harmonização muito bacana e a gente faz muito, faz muitas sugestões e tem muitas surpresas super bacanas também. Que maravilha! Algumas pessoas dizem que o chocolate branco é o doce, que ele não é chocolate. Me tira essa dúvida. Olha, eu considero o chocolate branco um chocolate. O chocolate branco ele é feito, o original, como deve ser e como a gente trabalha, ele é feito de manteiga de cacau, então ele é um chocolate. Leite e açúcar, né? Essa é a fórmula. Claro, a gente traz um toquezinho de baumilha, mas essa é a fórmula do chocolate branco. É chocolate sim. Se você encontrar um produto que é uma cobertura, sabor, chocolate branco, poxa, aí desconfia, né? Aí provavelmente você vai estar comendo um leite ou um soro de leite com um monte de aromas, tudo isso emulsionado numa gordura de qualidade baixa, uma gordura trans ou uma gordura hidrogenada. Daí nesse caso realmente não vai ser um chocolate, né? ele vai aparecer um chocolate, mas não vai ser. Maite, que premiações vocês já receberam nesses últimos anos e como foi a sensação de receber um prêmio depois de tanto tempo de trabalho? Ah, eu acho... Foi fantástico. Vou falar assim bem sinceramente. A primeira premiação internacional que a Nugale recebeu foi em 2016. eu estava nos Estados Unidos participando de uma feira e a premiação aconteceu numa cidade próxima ali de Nova York e eu fui bem sozinha, né? As outras... Os outros chocolateiros que era a etapa Américas Américas e Pacífico eles vinham em comitivas grandes, né? E eu já estava muito feliz de ter passado para a final e fim o time todo, né? Porque a gente não trabalha sozinho. É o time que constrói esse produto, é o time que constrói essa marca. É o time todo festejando que, poxa, que legal, passamos para o final. E esse foi o momento de ruptura acho para mim e para a empresa como um todo e até para o chocolate brasileiro. Então nessa etapa e nessa modalidade que era o chocolate puro super concorrido eram 400 empresas 400 marcas concorrendo naquela categoria e a gente teve indicação de uma medalha de prata para o Serra do Conduru 80% que foi o primeiro chocolate Bintubar com terroir brasileiro feito no Brasil. Vibrei como quem participou da realização daquele produto daquele projeto mas como catarinense como brasileira vibrei muito de poder trazer e ter a qualidade dos nossos produtos reconhecidas internacionalmente. Esse produto em 2016 passou para a etapa mundial recebeu uma metade bronze e então a gente vem submetendo vários produtos todos os anos e desde 2016 a gente recebe prêmios em diferentes categorias em diferentes produtos. Então é um aval que a gente está seguindo no caminho certo no caminho de qualidade e tem o reconhecimento internacional por isso é muito bacana. Que maravilha quando você fala binto bar é desde a amêndoa até a barra né? Isso desde a amêndoa de cacau para a gente começar a entender. Essa premiação então é um reconhecimento desse trabalho e é um incentivo e para encerrar eu vou te fazer uma pergunta qual é a maior dificuldade de empreender em nosso país e vou fazer mais uma então para concluir né? Se tivesse que começar de novo soubesse de tudo isso você faria tudo do mesmo jeito? Ah outro dia me fizeram a segunda pergunta vou responder a primeira é claro a gente a gente fala nossa o Brasil tem tantas dificuldades enfim e a gente também é tão privilegiado né? de algumas maneiras eu acho que o empreendedor é sempre aquele cidadão bem otimista que tenta ver a beleza mas assim uma grande dificuldade de empreender no Brasil é a insegurança jurídica essa regra que muda o tempo todo porque você quer fazer direito você vai seguir a regra né? Como é que é? Não tem problema vamos deixar a regra clara a gente vai encontrar uma maneira de seguir ela e se destacar o problema é a mudança o tempo todo da regra né? A mudança existe a mudança no mercado existe a mudança do clima existe essa baita mudança que a gente enfrentou e enfrenta aí da pandemia e tudo isso a gente vai se adequando mas a insegurança jurídica das nossas leis do que vai acontecer do que o passado não vale mais é bastante desafiador e até um pouco desmotivador e agora a maior se eu vou me perguntaram assim vou fazer a pergunta mas assim olha se você voltasse no tempo e falasse lá para a Maitê quando eu tinha 19 anos que conselho você daria o que você contaria para ela aí eu falei ah eu não contaria nada não contaria nada deixaria fazer tudo de novo não contaria nada até porque se contasse que teria pandemia estava todo mundo desesperado muito tempo antes né então eu acho assim se contasse as dificuldades porque a gente fala né tem dias de luta e tem dias de glória os dias de luta realmente eles são bem mais numerosos que os dias de glória vamos colocar assim mas não eu não contaria nada porque senão eu me desmotivaria né nossa que dificuldade acho que a gente enfrenta as dificuldades porque a gente não sabe o que a gente vai enfrentar então eu não contaria nada e faria tudo de novo claro algumas coisas melhores mas faria tudo de novo sim assim como foi né um passo de cada vez com muito cuidado e foco mas eu não resisto e fazer mais uma perguntinha Maitê se você tivesse que falar uma palavra uma frase resumindo tudo isso né desde que tudo começou o que que o empresário precisa ter pra chegar onde você chegou e continua batalhando eu acho que coragem né coragem e resiliência né coragem de enfrentar os desafios e resiliência ali em todos os dias muito obrigada pela entrevista obrigada Zé Bela Música 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 Legenda por Sônia Ruberti